O cara faz do... E a bunda dela bate, 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 bate O cara faz do... E a bunda dela bate, 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 bate O mundo vai dar doutor e vai começar o combate O jujujim tá topando e vai acontecer o combate Quero ouvir só as que sabem O cara faz do... E a muda de la paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz E a muda de la paz Oh, 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 oh E a me como se foi da lourda E enséñame seu pasito Que não sei, um besito Que não sei, um besito, bebe Tak take, take, take,nova Oh, 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 oh Oh, oh, oh O que é isso? 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 O que é isso?